Hoje nós estamos aqui para fazer a sessão número 3 da nossa série Os Impactos na Competitividade e Inovação das Organizações Oriundos da Inclusão Geracional Nós já fizemos as outras sessões, né? Pedro, pode passar, por favor, porque eu quero começar direto falando do Pedro Eu quero já dizer que eu tenho uma alegria enorme de estar aqui hoje moderando junto com o Pedro Vocês vão ver que é um engenheiro mais humano que eu já vi na vida Graduado pela UFRJ, fez MBA na Getúlio Vargas E desde 2017 é o diretor de RH na Sanofi Ele tem mais de 20 anos de experiência, já trabalhou em várias empresas C&A, Citibank, várias que vocês podem ver aí Mas muito mais do que isso, eu acho que o Pedro é nosso colega no comitê de RH da Câmara Americana É membro, embaixador da Liga Labora Eu tenho tido a oportunidade nos últimos anos de interagir com o Pedro E eu acho que nós temos vários profissionais de RH Que tem uma biografia bacana A do Pedro eu quero ressaltar esse lado humano desse engenheiro Então a gente interagindo com ele conhece, percebe e vê que além da competência Além da seriedade do trabalho que o Pedro conduz Ele tem um foco realmente no desenvolvimento humano E eu acho que isso é fundamental Eu vou falar daqui um pouquinho mais, vou chamar o Pedro depois Assim que eu explicar para aqueles que são novos sobre a série E aí a gente já começa a fazer o link aí com não só o Pedro Mas a empresa que o Pedro hoje tem o prazer de estar representando também aqui A Sanofi, porque tem muita conversa boa aí sobre a inovação Sobre a inclusão, sobre o momento que nós vivemos Falando um pouquinho, se o Pedro puder passar por favor Lembrando aqueles que já participaram e para aqueles que não participaram Nas séries anteriores, nós estamos com essas sessões Com um webinar gratuito Através dessa parceria entre a Progesa e a Labora Ao qual a gente agradece aos representantes de ambas Foi uma ideia que veio em um dos grupos da Liga Labora Que eu já vou mostrar aí os embaixadores para vocês Mas assim, a Liga Labora, para quem ainda não sabe o que é Foram alguns executivos, alguns profissionais da área de RH Profissionais da área de comunicação, empresas e a Labora Que se reuniram com o simples objetivo, o sonhozinho aí De ajudar a criar 100 mil trabalhos para os profissionais 50 a mais Pode passar aí para mim, Pedro? Esse grupo é um grupo um pouco maior Mas tem um grupo menorzinho que são Além do Sérgio Serapião, que fez a primeira sessão Eu, o Ricardo, nós temos aí a Bia, a Márcia, o Pedro e a Alessandra Que vão estar aqui com vocês também A Márcia já passou, a Alessandra é a próxima A próxima, o próximo webinar Que tinha como objetivo aumentar o nível de conhecimento A awareness do grupo Em especial, buscando e mobilizando profissionais Que estejam relacionados com o tema Profissionais da área de gestão de pessoas E profissionais ligados à educação Então, por isso que surgiu essa parceria Pode passar, Pedro, por favor? Então, nós temos uma série de webinars Quem está participando hoje Lá atrás eu falei há três Desculpa, aí acho que foi um errinho do slide Na verdade, essa já é a sessão número quatro Nós já tivemos o Sérgio Nós tivemos a Márcia Monteiro Que é jornalista Tivemos a Márcia Costa semana passada E hoje o... Não, que essa aqui eu não vou falar Porque o Ricardo vai explicar E na semana que vem não Porque é feriado em alguns lugares no Brasil Na outra, quinta-feira Depois do feriado No dia 10 Nós temos a última sessão Ricardo, você pode, por favor Comentar sobre essa imersão Que já vai acontecer no dia 1º de junho? Maravilha, Malena Sem dúvida Então, essa imersão Ela é uma iniciativa De um outro grupo de embaixadores Da Liga Labora Que busca trazer os conhecimentos deles Para mentorar e criar sessões de mentoria coletiva Para os sêniores da comunidade Labora Hoje a Labora tem uma comunidade com quase 18 mil sêniores E a gente promove esses encontros mensalmente Para que os próprios sêniores entre si Se reúnam ali e façam essa mentoria A gente conta normalmente com um grupo De até 100 pessoas ali Para fazer essa mentoria E a gente tem os embaixadores Fazendo essa facilitação Então a gente está fazendo um convite Para todo mundo que está aqui hoje Eu vou disponibilizar o link Já aqui no grupo No chat aqui desse Zoom E vou mandar lá no chat também Do grupo do Slack Que está percorrendo aqui Todos os nossos encontros de formação Para vocês se inscreverem E ter essa experiência Out of the building Ver como que vai ser os sêniores Conversando entre si Sobre carreiros, desafios E conhecer os outros embaixadores da Liga também Que vão estar fazendo essa facilitação Então é um convite super especial para vocês Que vai ajudar a integrar ainda mais Esse conteúdo que a gente trabalhou nos webinários E vocês terem uma experiência De ver esses sêniores ali Conversando sobre os desafios de carreira na prática Vocês estão super convidados Vou mandar o link Se inscrevam Está ótimo, Ricardo Muito obrigada Antes da gente passar aí para o Pedro Tem mais um, Pedro? Acho que essa era a última E depois já é você, né? Só que... Deixa eu ver Me travou a minha... Pronto, foi Então, essa é a última A gente está aqui com o Pedro hoje Então, quero fazer uma breve introdução Antecipadamente vou avisar, Pedro Eu vou tirar a minha câmera Porque logo no início eu disse que Infelizmente a minha região aqui está com um pouco de estabilidade Para não correr o risco de derrubar e o cair Então, assim que eu terminar E conforme eu sentir que está melhor Eu volto, tá? A gente está com o Pedro aqui Que, como eu disse, é uma pessoa diferenciada Para poder estar compartilhando com vocês Ele vai falar mais da experiência Mas, assim, eu queria chamar a atenção Que é muito importante Se vocês atentarem para o nome da nossa série Nós estamos falando De o quanto esse tema está relacionado Com a competitividade das organizações Trabalhando aqui com o pessoal da FIA E o pessoal da Progeza Que tem um foco muito grande Na área de inovação Na área de sustentabilidade Nós identificamos Uma série de oportunidades De contribuir para que as empresas Estejam atentas a todas as possibilidades Que existem Para aumentar a sua competitividade E para que sejam mais inovadoras Só assim, a título de curiosidade Se nós pegarmos no Google Acadêmico E fizer uma pequena pesquisa Procurando inovação e inclusão geracional Tem mais de 7 mil Entre artigos, teses, dissertações Estudos dos últimos cinco anos Só nos últimos cinco anos Se nós formos para inovação E indústria farmacêutica São 16 mil e 500 Então, assim, são dois temas A inovação é Dois não, três A inovação, a inclusão geracional E aqui hoje Um super representante De uma indústria farmacêutica Que as conversas Os temas se conversam Se a gente parar e dar uma Fizer uma pequena reflexão Sobre o último ano E o atual que nós vivemos A importância da inovação E a importância da indústria farmacêutica Nas nossas vidas O interesse fica ainda maior Então, acho que hoje O Pedro vai poder contar um pouco Da visão Que ele e a organização dele tem Em termos da questão Dos 50+, Falar um pouco Da questão Da inovação E eu acho que a gente Vai construindo Essa visão Que a inclusão Geracional Não é só uma questão Da cidadania Mas é uma questão De negócio Obrigado pela participação De todos Relembro que, por favor Usem o Q&A E Pedro Passo a palavra para você Muito bem Vamos lá Ricardo Malena Obrigado, Ricardo Boa noite a todo mundo É um super prazer estar aqui Espero que essa próxima Uma hora, né? Uma hora, Malena? Uma hora Eu acho que é Uma hora que a gente vai bater papo Vai ser produtivo E eu espero contribuir Para que a gente crie Um círculo virtuoso Um círculo de mudança de cenário Por várias razões E eu queria começar Se meus slides ajudarem Vamos ver Vamos ver se eu passo Ok Eu queria começar Com uma provocação E uma reflexão, né? Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós Sociedade, mercado de trabalho Estamos caminhando? Mas eu Na verdade Não vou passar muito tempo aqui Porque esse tipo de informação Vocês já viram Muito Nos webinars anteriores Isso já foi dito Já foi explicado A inversão da pirâmide Essa é uma realidade Para quem está chegando aqui hoje Talvez seja A primeira vez que vê Essa pirâmide Divertida Mas é um fato Que quando eu estava ainda na escola Eu sou 50 a mais, né? Eu só tenho 56 Então quando eu estava Na escola A gente falava Brasil é um país de jovens, né? A pirâmide era de um jeito E hoje isso não é mais realidade A gente tem uma pirâmide Que está se invertendo E não é só no Brasil Isso acontece no mundo, né? Nós temos uma realidade Muito diferente Isso traz desafios Completamente novos Então, mais além Do que a estatística em si Que, como eu disse Já é muito conhecida O que significa Para as empresas, né? A inclusão geracional A inclusão dos 50 a mais Ela é uma realidade, né? E, obviamente A gente faz a inclusão Porque é uma coisa certa a fazer Ponto Não tem discussão Mas também porque Conversa com o negócio É uma razão de business, né? É uma razão de business Por vários motivos Primeiro Eu vou citar dois aqui Existem vários, né? Mas eu vou citar dois Primeiro Do ponto de vista de RH, né? Eu costumo dizer Que nós, RH Estamos pescando Num lago de talentos Que está secando Está diminuindo Que, normalmente As empresas recrutam Jovens para Programas de estágio Programas de treinis Ou no início da carreira Só que esse lago Com esses peixinhos Que todo mundo está pescando Está secando Está diminuindo A pirâmide está invertendo E, do lado Tem um super lago Que cresce Um lago Que tem um monte de peixe Um lago Que tem peixes Que nós, hoje, Olhamos e falamos Não, eu tenho preconceito Eu tenho vieses Eu acho que aqueles peixes Não são bons Para a minha organização O que é um grande erro Vai chegar um momento Que é uma questão Quantitativa Vai chegar um momento De que é melhor A gente testar O outro lado Eu lembro de um livro Que fez muito sucesso Acho que há 20 anos atrás Aquele Quem mexeu no meu queijo Que as pessoas Se recusavam Os ratinhos ali Que estavam perdidos No labirinto Se recusavam A ver uma outra realidade O queijo diminuía Mas os ratinhos Não queriam acreditar Que aquilo ia acontecer É mais ou menos isso O lago está secando A pirâmide está invertendo E a gente não olha Para o outro lago Que está do lado E que tem Uma riqueza De talentos Uma riqueza De possibilidades Muito grande Um outro motivo É um motivo Também de business O objetivo De atender melhor Servir melhor Os clientes Se você tem Um público No nosso caso De indústria farmacêutica Pacientes Que é diverso E que A proporção De 50 a mais Aumenta É muito razoável Imaginar Que você quer Refletir isso Dentro da companhia Se você quer Reproduzir O que está fora Da companhia Reproduzir Os clientes Para quem A companhia Existe Para servir Dentro da companhia Os insights De inovação E falando O que a Malena Falou há pouco Sobre Inovação Nas empresas Os insights De inovação Eles precisam Refletir Tem que ser espelho Daquele público Que você quer servir Então ter 50 a mais Dentro da companhia Se você serve Um público De 50 a mais É muito lógico Faz muito sentido Você vai ter insights Que fazem Sentir Que fazem Eco Naquele público Que você está Tentando servir E obviamente Você pode falar Até que muitas empresas Estão olhando hoje Para o mercado De 50 a mais Como a economia Prateada Que você Tem um potencial Econômico grande Mas essa fatia Da população Que cresce Precisa ter renda E se precisa ter renda Precisa trabalhar E se precisa trabalhar Isso gera Um desafio enorme Para o planejamento De força de trabalho Das organizações As companhias As companhias pensam Que querem ter O mercado consumidor 50 a mais Mas não olham Que esse mercado consumidor Também está dentro Da companhia Para esse mercado Consumidor existir As companhias Precisam gerar renda Dando emprego Então assim Para criar um mercado Você também precisa Ter o emprego 50 a mais Então assim Não vamos falar Mais de estatística De crescimento De população Mas eu queria começar Aquecer falando isso Que eu acho Bem importante Posicionado Mas quem somos E somos aí De propósito Porque como eu disse Eu sou parte Dos 50 a mais Quem nós somos E aí vem Uma constatação Interessante Normalmente Essa população Dos 50 a mais É como se fosse Uma massa uniforme Como se ao chegar Nos 50 Todas as pessoas Tivessem as mesmas Características Fossem todas parecidas Com as mesmas necessidades O que se a gente Para um segundo Para pensar Não faz sentido Se nós evoluímos Crescemos Fomos ao longo da vida Diversos Por que depois dos 50 Nós não seríamos diversos Então população 50 a mais Não é toda igual As mesmas diversidades Que a gente levou Ao longo da vida Permanecem depois dos 50 Quando a gente fala De 50 a mais A gente está falando De uma população Que é muito diferente Entre si Que tem necessidades Diferentes Potenciais Diferentes Que tem um background Que tem todo um transcurso De vida profissional De vida Nos seus diferentes papéis Muito diferentes E que representa Essa riqueza Então olhar os 50 a mais É olhar um público Que tem vários recortes Em diversidade e inclusão A gente fala De interseccionalidade Pois bem Dentro dos 50 a mais Tem várias interseccionalidades Mas algumas coisas São comuns Uma das características É a questão Da saúde A preocupação Com a saúde É uma preocupação Que chega Inevitavelmente E existe Uma estatística Interessante Dizendo que Um bebê Que nasce hoje Nos países envolvidos Europa Japão Estados Unidos Tem 50% De chance De viver Até os 100 anos Ou além Dos 100 anos Se você tem 50% De chance De viver Até os 100 anos Significa Que se você Se aposentar Os 60 Como era Prácio Até um tempo Atrás Você tem Ao menos 40 anos De vida Pela frente Você precisa De poupança Você precisa De ter recurso Financeiro Para viver Bem Esses anos É muito Mais desafiador É muito Mais desafiador E isso vai Aumentar Porque dos 100 Vai virar 110 Então Trabalhar Depois dos 60 É necessário Também Porque é muito Difícil Você conseguir Acumular um patrimônio Que te Proporcione Uma aposentadoria Financeiramente Estado Além disso Existe uma outra Situação Que eu queria Convidar vocês A pensarem É muito comum A gente falar A terceira idade E a terceira idade Se você para Para pensar Por que terceira idade Isso veio Ser criado De um Modelo mental De que existe Um período Na vida Que é 100% Dedicado A educação Quando você é Criança Jovem Você está na escola Na universidade Para quem faz Universidade É 100% Educação Uma segunda fase Que é 100% Trabalho E uma terceira fase Que é 100% Descanso Então você tem Três momentos A primeira Segunda E a terceira idade Educação Trabalho E descanso Que aliás Antigamente Antes disso Eram só duas idades Porque não existia Aposentadoria Aposentadoria Conceito de aposentadoria Algo relativamente Recente Do século passado Mas que não existiu Sempre As pessoas Não tinham Conceito de aposentadoria Só que isso Se inverteu Completamente Essa sequência Linear De educação Trabalho E aposentadoria Não existe mais É cada vez Mais frequente Que as pessoas Intercalem Períodos De descanso O famoso sabático Com períodos De estudo Pivotando a carreira Estudando Para fazer Um reskilling A gente fala muito Hoje no mundo De arreglar De reskilling A inovação Nas empresas Necessita Desse reskilling A inovação Na empresa Necessita Que as pessoas Pivotem Suas carreiras Porque inclusive A inovação Traz possibilidades De carreiras novas Que não existiam antes Ou mesmo que existam Veja o meu caso A Malena falou Eu sou engenheiro Antes de CRH Eu fui Vendas Durante muitos anos Depois eu fui Trade Marketing Mais anos ainda E hoje Sou RH Há 15 anos E já estou pensando Numa outra etapa Então Pivotar E transformar A carreira É uma realidade E Outro dia Na Ficou muito interessante Outro dia Não Foi antes da pandemia Que parece Há muito tempo atrás Nós estávamos Numa sessão De talentos Sessão normal De discussão De talentos Nós convidamos Muitos talentos Jovens High potentials Para apresentar Para o comitê A carreira Como tinha sido A carreira E foi muito interessante Que isso Que eu acabei de falar Já é uma realidade Para esses High potentials Como a gente usa Como a gente usa No jargão corporativo Todos Que estavam Na casa Dos 30 anos 20 30 anos Todos já tinham Feito sabáticos Todos já estavam Fazendo Possivelmente Uma segunda carreira Já tinham estudado E estudado Uma segunda coisa Então Essa linearidade Ela Ela é muito Diferente Antigamente Você tinha Uma situação Muito previsível E hoje Isso não acontece Mais Deixa eu continuar Aqui Porque também Eu acho Que a parte Mais saborosa Está mais adiante Vamos falar De quebrar Alguns estereótipos Algumas Algumas Ideias Cristalizadas Na nossa mente Primeiro A gente vê O velho Como eu falei Como uma coisa Uniforme Como algo Absolutamente De perda De potência física E o Sérgio Serapião Falou isso No primeiro seminário Ele falou É verdade A potência física A vitalidade Do corpo Ela obviamente É inevitável Começa quando A gente mais E a partir dos 50 É mais nítido Isso Mas isso não quer dizer Que não existam Outras potências Que vão no caminho inverso Potências cognitivas Potências criativas Potências de visão sistêmica Eu vou voltar Nesse ponto depois Mas são potências Que são muito interessantes Para a inovação Quando a gente fala De uma questão de negócio Se você pensasse Há 200 anos atrás A potência física A vitalidade Era o skill Mais importante O ser humano Estava ali Para fazer o trabalho físico Trabalho na agricultura Trabalho pesado Hoje não é isso Tem fatores Tem habilidades Que são habilidades Importantíssimas Para a inovação Para a sucesso Para a revolução digital Que não se perdem Ao longo do tempo Pelo contrário Elas podem até Aumentar a potência Então o estereótipo Do velho Como uma Eu estou usando A palavra velho De propósito Porque Não é uma palavra Que eu uso normalmente Mas é importante A gente Colocar até Como algo Antônico Falar de velho A palavra velho Carrega Idoso Velho carrega um karma Eu prefiro usar 50 a mais Ou maduro Mas a ideia Cristalizada do velho Como algo Que perde a vitalidade É algo Absolutamente Sem sentido Quando a gente Para para pensar Um pouco mais Como não sendo produtivo Deixa eu só tirar aqui O slide um pouquinho Da minha frente Para eu poder enxergar Perfeito O velho não sendo produtivo Eu não vou ler Todos os slides aqui Mas a gente sabe Que existe Uma proporção Muito, muito grande Dos 50 a mais Que são absolutamente Produtivos Voltando aqui Malena Para tudo bem aí Se você quiser interromper Para alguma pergunta Está à vontade Tranquilo, Pedro Está tudo bem Como eu falei Por conta da internet Tenho tirado um pouquinho Eu já tenho duas perguntas Mas acho que você Pode seguir aí Que elas estão Assim Não estão Na mesma tônica ainda Tá bom Tá bom Eu sigo E você me assinaliza aí Se quiser parar Posso parar A qualquer momento A outra coisa É a questão da doença Talvez depois desse Fazemos isso Então a outra coisa É do estereótipo Do velho De novo a palavra velha Encarregada de karma De que a gente tem O velho é ser doente Ou não ser produtivo Ou ser doente Enfim E a última é do velho ser triste Da questão dos estereótipos Então Meu convite aqui É a gente desconstruir Esses estereótipos De não ser produtivo Ou de não ser saudável Ou de ser triste E o último estereótipo Da desconstrução É que o 50 a mais Não é fã da tecnologia Ou que não surfre a tecnologia A gente fala da revolução digital Como algo presente Mas isso é outro mito A ser desconstruído Todas as estatísticas Mostram isso E esse mito Não resiste A um mergulho Nas estatísticas Que a gente tem mostrado Deixa eu fazer uma pausa aqui Malena Tomar um ar E as perguntas Então Tem uma pergunta aqui Eu ia até falar Se eu puder voltar No slide anterior Que é o tema Da questão da doença A Miss Lene Está Esse Então Eu acho que ela Não está falando Desse estereótipo Mas pode ter Alguma correlação Na tua resposta Ela está dizendo assim Que o que a gente percebe É que a maioria das pessoas Ao longo da vida Não prioriza a saúde A qualidade de vida E acaba Envelhecendo E ficando doente E aí como é que Nós trataríamos Principalmente Olhando os indicadores De gente E Lendo exatamente Como ela fala Porque eu acho que Aí dá talvez um gancho Para a gente Refletir O que é fato E o que é Preconceito Que a gente tem Considerando Que a maioria Das pessoas Não priorizam Saúde E qualidade de vida Ao longo da vida O que ocasiona No envelhecimento E adoecimento Como podemos fazer Para cuidar Das pessoas Para que isso Não seja um ponto De atenção Para os indicadores De gente Então Vou deixar você comentar Pedro Mas acho que tem Duas coisas aí Que a gente pode falar Até pelo que a gente Tem discutido Nossos grupos Um é essa questão De que ficou velho Ficou doente Que é o que você Estava falando aí Que não necessariamente E o outro é Que realmente A gente tem enfrentado A questão De saúde E a preocupação Com a saúde Nos indicadores De gente Legal Deixa eu começar Mostrando uma estatística Que é uma estatística Que eu não conheci Até algum tempo atrás Quando nós começamos A discutir Até na Liga Labor E um pouquinho antes A questão do custo Do idoso Associado à doença E é muito comum Nas empresas Associarem o idoso A um custo maior Até nos planos médicos Das empresas A ideia de que o idoso Vai ser mais caro Porque vai ficar mais doente E isso se traduz Em custo Não é verdade Se nós Qualquer empresa Fizermos raio-x No custo do plano médico Por faixa etária O idoso E de novo Idoso Palavra complicada Mas 50 a mais 60 a mais Não é a população mais cara A população mais cara E é fácil imaginar Por quê É a população Em torno dos 25 Aos 35 Porque você tem As partoriencias Dependentes Você tem as famílias Com dependentes Quando você avança Na idade Quando você chega Nos 50 a mais Essa população Não é a mais cara Do ponto de vista De plano médico Mesmo que existam Algumas complicações Que chegam com a idade Inevitável Do ponto de vista Puramente atuarial De custo Essa não é a população Mais cara A família já está menor Não tem dependente Não tem mais a questão De partos E pediatras Então Do ponto de vista De custo Simplesmente Não resiste A estatística É fato Por doenças crônicas Doenças Como diabetes Como Alzheimer Doenças que são De uma outra natureza Isso está acontecendo Também Nos diferentes fóruns De RH Sabe que Um dos tópicos Mais quentes Na comunidade De RH É a saúde integral E a saúde mental A saúde social Hoje A visão De saúde Passa a ser Não só Uma saúde física Mas uma saúde integrada Que tem Eu costumo falar Da saúde física Da saúde social Da saúde emocional Da saúde intelectual E da saúde espiritual Então Quando você pensa Nessas cinco saúdes Integradas Aí você começa A falar De uma forma Que vai Realmente promover A saúde Ao longo De toda a vida Malena Você ia falar Alguma coisa? Você ia complementar? Eu ia falar Eu ia falar O seguinte Que a Está ouvindo bem? Não Sim Agora estou A Martina Estava perguntando Justamente Sobre isso Sobre custo De plano médico Você adivinhou E respondeu Mas ela pergunta De benefícios No geral Para 50 mais Não sei Se tem mais Algum comentário Era Ela perguntou Eu estava pensando Sobre os benefícios Quer dizer A gente está aqui Falando De desconstruir A ideia De que contratar Pessoas 50 a mais Pode ter um impacto Financeiro Você já acabou De falar Que plano médico Não necessariamente Não sei Se você tem algum comentário Ou alguma outra experiência Ou algo que te ocorre Em relação aos outros benefícios Que tipo de impactos Poderia ter Um você já falou Porque na verdade Um dos custos É a questão mesmo Da maternidade O período Que encarece E que para eles Depois dos 50 Isso deixa De É um custo Que deixa de existir Mais alguma coisa Que você queira comentar? Eu penso em duas coisas Que inclusive A gente vai falar Um pouco mais adiante O primeiro Que tem a ver Com benefícios flexíveis Cada vez mais As empresas adotam Políticas de benefício flexível Isso tem a ver Com uma desconstrução Inclusive Deixa eu voltar Um instante Nessa questão Das três idades Da primeira Segunda Terceira Como educação Trabalho E aposentadoria Descanso Isso também está sendo Absolutamente invertido Eu falei Essa linearidade E essa sequência Não acontece mais Porque você pode fazer Várias pausas E vários estudos Ao longo da vida Mas uma das coisas Que é uma tendência Que eu acho irreversível É que Na primeira fase da vida Vai com 20 30 anos Sabendo até Porque vai viver mais Porque vai ter Mais anos de vida Existe uma tendência Desses jovens Então Arriscarem mais E não entrarem Numa profissão E permanecerem Nessa profissão Durante muito tempo Então Várias experiências Vários começos E recomeços Várias Até mudanças geográficas Várias Situações Que antigamente Não eram comum Como eu falei Na prática Vendo os high potentials Lá da companhia A gente tinha visto Que quase todos Tiam feito seus sabáticos Tiam trocado De treze De estudo De foco de estudo Várias vezes No meio da vida Até sabendo Que também vai prolongar Essa vida Últiprodutiva Por mais anos Existe o reskilling Você procura Se reequipar Para uma mudança E para prolongar A sua carreira Eu contei O meu caso específico Eu já estou 50 a mais Mas comecei engenheiro Fui ser venda De marketing E há 15 anos RH Então você também Tem um comportamento Diferente dessa população Dos 40 Onde você Tem uma Uma tentativa De se reequipar Para prolongar A carreira E quando você está Ali na população 50 a mais 60 Você tem uma outra Necessidade Que é a necessidade De empreender Ou a necessidade De começar Um modelo De trabalho Flexível E aí vem Uma outra Eu falei De benefício Flexível Mas a gente Também pode Falar de modelo De trabalho Flexível Porque no momento Que você tem Outros interesses E hoje à tarde Eu falava Uma pessoa 50 a mais Falava Eu tenho Outros papéis Eu quero ser avó Nesse caso Era uma Uma mulher Falava Eu quero ser avó E eu quero ter Uma atividade Acadêmica E para conciliar Todos esses papéis Modelos de trabalho Flexíveis Passam a ser Muito interessantes A partir dos 50 a mais Porque você não Necessariamente Quer ter Aquela jornada De trabalho De 8 da manhã E 5 da tarde Você não quer Necessariamente O status De um título Você não quer Necessariamente Se ainda existe Sala fechada Com nome na porta O que você Gostaria De ter Flexibilidade E de novo A gente não pode Estereotipar Que isso aconteça A partir dos 60 Jovens De qualquer idade Querem isso Mas o trabalho Flexível A partir dos 50 a mais Ele encaixa muito bem Quando você tem Uma multiplicidade De papéis Onde você quer Conciliar Uma segunda Uma terceira Carreira Um papel familiar Então arranjos Flexíveis Que infelizmente No Brasil São muito Difíceis de implementar Pela legislação Trabalhista mesmo Tem uma necessidade Diferente Então respondendo Foi uma resposta Cumprida Para a pergunta Mas benefícios Flexíveis E arranjos Flexíveis De trabalho São muito importantes Quando você pensa Na população 50 a mais Tá? Você está imundo Ótimo Pedro Você acabou Respondendo Acho que detalhadamente A Matina E eu vou voltar Aqui a pergunta Da Miss Lene E aí depois Tem mais perguntas Começou a bombar Aqui Eu acho ótimo Mas acho que a gente Pode concluir A da Miss Lene Que ela esclareceu Quando ela falou Essa questão Da doença Ela esclareceu Que ela está Olhando mais Para a sociedade jovem Que os jovens Que vão envelhecer Que na visão dela Hoje eles se alimentam mal Dormem mal Tem ansiedade Não se cuida E se você conhece Tem algum estudo Como é que eles vão chegar Quando eles forem Os 50 a mais Eu estou anotando Fátima Silva Se você puder me mandar Pelo que é Ney É bom E as várias outras questões Eu estou anotando Eu vou deixar o Pedro Seguir um pouquinho E aí eu já concilio No próximo bloco De perguntas e respostas Vamos lá Pedro Maravilha Vamos avançar Eu parei aqui Certo Então Eu queria mostrar Esse slide Foi interessante Eu peguei a lista Das 10 maiores empresas Pela Forbes Eliminei Algumas empresas Asiáticas Que simplesmente Não tinham página De carreira Mas das empresas Entre as 10 Que tinham página De carreira Todas tinham Imagens de diversidade Mas nenhuma De diversidade 50 a mais Isso é bem sintomático E bem emblemático De como as empresas Ainda tem dificuldade De enxergar A imagem Dos 50 a mais Dentro do universo De diversidade A gente fala De diversidade De gênero De etnia A gente fala De diferentes De geografias A gente está falando De populações Do mundo inteiro Mas o 50 a mais Ainda não é Contra espelho Ainda não é representado Quando a gente Vai no modelo Mental Das empresas Essas são As maiores empresas Do mundo E aí Essa semana Aconteceu algo Muito interessante A gente estava Na companhia Lá na Sanofi Preparando Um site interno De diversidade E tinha as fotinhos Representando cada um Das cinco pilares Que a gente trabalha A gente trabalha O pilar LGBTQI+, O pilar PCD O pilar Gênero O pilar Etnia E agora também O pilar 50 a mais E a imagem escolhida Para representar O pilar 50 a mais Era a imagem De uma pessoa Muito idosa Muito idosa Brincando No chão De levo Com a netinha Ou seja Não era uma situação De trabalho O estereótipo É de que o 50 a mais Já está aposentado Brincando no chão Então A partir do momento Que a gente fica mais Consciente para isso E obviamente Não foi ao ar A gente conseguiu Corrigir antes Mas o primeiro impulso É apresentar O 50 a mais Como não trabalhando Se divertindo No tempo livre Com a netinha E é ok fazer isso Mas a imagem Não pode ser só essa A imagem Do 50 a mais Tem que ser Uma imagem Que deveria estar Junto com as outras Diversidades É importante A gente Quando a gente Começa a trazer Para o nível De consciência Algumas coisas A gente fica Os viés Ficam mais fáceis De serem identificados Falar nisso Pedro Falei que Não ia interromper Mas a Daniela Está perguntando Se a Sanofi Tem programa de inclusão Para o 50 Acho que talvez Seja um bom momento É um bom momento De comentar Aliás Eu posso até Deixa eu Reservar Essa resposta Um pouquinho Mais para frente Malena Porque Está bom Você que manda Está combinado Aguarda aí Quem foi que perguntou Desculpa Qual o nome Da pessoa que perguntou É a Daniela Mascaro Fala 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 Daniela Daniela Vou te pedir Licença Esperar Só um pouquinho Porque aí Eu já Emendo Com um Outro Assunto E aí A resposta Fica Mais completa Para você Tá Mas Eu Me Comprometo Aqui A Responder Deixa eu só Então Passar Para Esse Ponto Aqui Esse É um Artigo Muito Bacana Para quem Estiver Lá Na Mentoria Também Ou Estiver Lá No No Do Slack A 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 Inclusão Dos 50 Mais Visando Exatamente A Inovação Visando Do ponto De vista Business Como a gente Começou a conversa Aqui falando Então Fala de Três pontos De tensão Mas Basicamente Esses três pontos De tensão São originados De Alguns Ativos Que nós Profissionais Acumulamos Ao longo Do ano Eu até Notei Aqui Para não Esquecer Mas O primeiro É a questão Do ativo Vitalidade Que obviamente Esse é um ativo Que como a gente Falou agora Se deteriora Com o tempo O segundo Ativo É o ativo De transformação Como que você Se transforma Ao longo Da vida E esse ativo Inclui coisas Do tipo Pensamento Diverso Como você Pode Ter Um network Diverso Contato Com pessoas Diversas Enfim Coisas que Façam com que Você consiga Pivotar a carreira Ao longo Da vida Profissional Como a gente Falou algumas Vezes Aqui Autoconhecimento Também Porque para você Se transformar Você precisa Se conhecer Então é um Outro ativo Autoconhecimento Um terceiro ativo Que fala aqui Eu vou ler Minha colinha aqui É a questão Do ativo De produtividade E aí está relacionado Aquilo mais tradicional Que são as suas habilidades A sua reputação O seu network Então é um Outro ativo E o outro É o ativo Financeiro Como que você Acumula Ativo financeiro E obviamente Para você acumular Mais ativo financeiro Muitas vezes A vitalidade Briga Mas o ponto ali É exatamente esse Nós RHs Não temos A experiência De lidar Com esses ativos Da maneira Como a sociedade Está se transformando Então Qual é o ponto Em questão É muito mais fácil Para nós RHs Termos Políticas Que são Conformes E não Personalizadas Imaginar Que todo Um cohorte Toda uma população De uma certa idade Que é a mesma necessidade Ter benefícios Alguém No início Falou sobre Mudanças de benefícios Pensar em benefício Flexível É mais difícil É muito mais fácil Você administrar O mesmo benefício Para a mesma população Então você tem Para aquela população O mesmo benefício Pode ser O auxílio crédito Você tem lá Para todo mundo O mesmo benefício Ou padronização Quando você fala De necessidades De treinamento Por exemplo Então você associa O mesmo É muito mais fácil Você padronizar E ter uma política E não sair da política E ter a resposta sempre Está na política Está na política Do que você entender Que existem necessidades diferentes A gente falou No início da carreira Os mais jovens Querem explorar Nos 50 a mais As pessoas querem Ter um modelo De trabalho flexível Então criar esse modelo De trabalho flexível Flexibilidade É mais complicado Você esbarra Na questão legal Mas também Esbarra na questão Mental É muito mais fácil Você ter uma padronização Todo mundo entra Está na hora Sai está na hora Todo mundo Tem as faixas salariais Então você criar Um modelo Flexível Está trabalhando E o idade Agnóstico O idade orientada É você pensar Naquela progressão Você tem um analista Júnior Pleno e sênior Então você tem Uma progressão Que tem a ver Com a maturidade A idade É muito comum A gente olhar Para uma pessoa Com mais anos E associar Uma pessoa Que deveria estar No nível de gerência No nível de coordenação No nível de diretoria Você imaginar Que uma pessoa Chega depois Dos 50 E abriria mão Do título De sênior De analista sênior Ou de gerente Ou de diretor Para poder compor Um trabalho Flexível E nós Na Liga Labora A gente fala De 100 mil Postas de trabalho Não necessariamente 100 mil empregos CLT Carteira assinada E essa pessoa Depois de uma certa idade Voltaria a ser analista Porque quer compor Com outras atividades Eu quero dar aula Quero ficar com a minha família E quero ser analista Esse suposto retrocesso É muito difícil Não está no nosso Modelo mental Eu conheço algumas pessoas Que têm dificuldade De se recolocar Depois dos 50 anos Porque as próprias empresas Falam Não, você vai ser muito caro Você não vai aceitar Um salário menor Do que você teve Você não aceitaria Dar um passo atrás Mas quem disse Que é um passo atrás Eu estou Em uma outra fase Da vida Onde eu quero ser Um analista Eu quero dar um passo Atrás Para usar esse jargão Porque eu vou compor Com outros interesses Que eu tenho Então Você associar A carreira Sempre como algo Idade Ou seja Os 50 a mais Necessariamente Tem que estar Num cargo sênior E não aceitar O modelo flexível Também é uma quebra De tabu Para as empresas E o outro Antes de eu responder A pergunta Que foi feita agora É a questão Da revolução digital Quantas e quantas vezes A gente fala De que A pessoa com mais idade Não se adapta A revolução digital A tecnologia A gente falou pouco Que é um mito Mas aqui É um artigo De obviamente Dell E empresas conceituadas Que diz que A inclusão E a diversidade Beneficia A revolução digital Porque a revolução digital Ela precisa De quebrar paradigmas Ela precisa De insights Ela precisa De inovação E a inovação Ela bebe Na fonte Da diversidade Eu brinco aqui Se todo mundo Está pensando igual Metade Está a mais ali Está sobrando Na sala Porque se você tem Dez pessoas Que pensam iguais Você não precisa Ter dez pessoas A diversidade De pensamento A diversidade De opinião Ela é necessária Aliás Num Um dos livros Mais lidos Do Newton Bonner A alma imoral Ele comenta Um caso De que fala Que na tradição judaica Quando algum veredito Chega a unanimidade Ele é automaticamente Cancelado E o veredito Anulado E tem que ser Feito de novo Porque se teve Unanimidade Não foi Não foi bem pensado É uma boa figura É uma bonita figura Para pensar Que a diversidade É necessária Nas empresas também Para poder gerar Inovação Para gerar discussão Por último Eu queria Esse é meu último slide Aí a gente Fica só nas perguntas É falar da experiência Porque se a gente Esperar Para ter todas as respostas A gente não dá O primeiro passo E aí Até respondendo A pergunta Se a gente Tem um programa De inclusão A gente Já começou Um piloto E esses dois artigos Saíram agora Esse mês Um na Folha de São Paulo Outro na Época Negócio Onde eu comento Exatamente essa experiência Que a gente está tendo Em parceria com a Labora Inclusive De contratar No modelo Labora Pessoas com mais de 50 anos Essas são fotografias Da Silvia Que é uma colega Agora lá Que está conosco Através do programa Labora E eu tenho percebido Algumas coisas Muito bacanas Muito bacanas Primeiro Visão sistêmica E não é só Desses colegas Que vieram agora Através desse piloto Mas dos colegas Que já estão Na companhia Na sanofia Há muito tempo Primeiro O primeiro que eu tenho visto É a visão sistêmica O tempo Meio que curte a gente Para ver A empresa como um todo Entender as implicações As conexões Entre as áreas Isso O tempo Traz essa visão De você saber Que se você mexe Numa área da companhia Isso vai ter implicações Por toda a companhia Ao ver um problema Você não vê Só o problema localizado Você consegue ver Todas as possíveis origens Todas as possíveis causas Que esse problema pode ter Que não estão localizados Naquela área Especificamente Onde o problema Se materializa Outra habilidade É a influência E habilidade relacional A serenidade Que os 50 a mais Traz E de novo Estou correndo risco Aqui de estereotipar Os 50 a mais Ou os 50 a menos Mas eu digo De algumas coisas Que na minha experiência Eu vi Que acabam A gente está falando De potências que caem Com vitalidade Potências que crescem A influência A habilidade relacional Ela sem dúvida Na minha experiência Acaba crescendo Com os 50 a mais A habilidade De trazer o time Para um centro De saber Criar a segurança psicológica Que um time precisa Para poder performar bem Resiliência E flexibilidade Que são coisas diferentes Resiliência Está muito associada A dureza De se manter Num curso Durante muito tempo Apesar de todos Os desafios E problemas E flexibilidade A adaptação Para poder Voltar A posição De vergar E voltar A posição E propensão O risco Se você Já chegou Nos 50 a mais Você já fez Esse percurso Tem menos coisa em jogo Aquela questão De manter A cara Porque você tem Que se provar Já passou Então a propensão O risco De arriscar E tem muito a ver Com a inovação Isso Acaba crescendo De novo Gente Sem a pretensão De estereotipar E dizer que Isso são atributos Exclusivos Dos 50 a mais Porque não são Mas são atributos Que tendem a crescer Enquanto que Outros atributos Como a gente falou Algumas vezes Na questão da vitalidade Acabam De alguma maneira Sendo comprometidos Esse era Meu último slide Mas eu acho Que esse slide aqui Talvez Enderece A pergunta Do programa De inclusão Que foi feito Agora há pouco Vou voltar Para você Malena Para ver mais Excelente Pedro Nossa Ainda bem Que a gente Ainda tem um tempo Aqui porque Está cheio De perguntas Está cheio De perguntas Eu agora Vou fazer o seguinte Agora eu vou pegar Pela ordem Que elas foram chegando Para Porque eu acabei Encaixando algumas Que tinham a ver Com o tema Para não prejudicar Ninguém Antes disso Queria comentar Que eu acho Que assim Você está Foi bastante cuidadoso Em falar Não quero ter Um estereótipo Mas nós Quando nós Vamos estudar O tópico Inovação É muito comum A gente Buscar Aprender Então Com Outras Culturas Ou com Outros Tipos de Organizações Que são consideradas Inovadoras Por exemplo Como setor Você citou A tradição judaica Israel Hoje é um berço De inovação Conhecida como A nação Empreendedora E muito por conta Mesmo Da Capacidade Que a cultura Deles Como é visto O risco Que você Trouxe aí E falou Então acho que O teu cuidado Em dizer que não quer Estereotipar É muito bom Como sempre Você é muito Sólido Nos seus comentários Mas eu acho que é assim Que a gente vai aprendendo Também Tentando Pegar as experiências E nesse assunto Aqui a gente tem visto Que é importante Talvez daqui 10 anos A gente Tem algumas coisas Que a gente está falando Hoje Que a gente fala Não é bem assim Como nós fizemos Com os outros temas De diversidade Mas dito isso Eu quero primeiro Então tem uma pergunta Aqui do Rogério Que eu vou Com uma Da Márcia Monteiro Nossa querida Palestrante da segunda sessão Está aqui também Com a gente E o Rogério Ele fala Você comentou Sobre a miopia Das empresas Ele traz para a mesa O debate Sobre a cultura organizacional Então assim Como trabalhar A questão Da cultura organizacional Que tem Para o lago Que está cheio de peixe Que seriam bons peixes E achar que não tem Peixe nenhum E a Márcia Faz uma pergunta Também nessa linha Como trabalhar Para que tenha Dentro da empresa A questão interrelacional Para que todas As gerações Possam Trabalhar de forma Harmoniosa Vamos com essas duas E daqui a pouco Eu volto Com o montão Que tem aqui Tá bom Eu acho Para começar a desconstruir Esses mitos E começar a trazer Para a consciência Esses rezes Eu acho que não tem Outra Na minha experiência Outra alternativa A não ser A conversa O diálogo Obviamente lá na companhia A gente está dando Os primeiros passos Tem muito a ser feito Mas o que tem surtido Efeito É absolutamente A conversa É trazer Para o nível Da consciência Não que Trazer para o nível Da consciência Já automaticamente Resolva o problema Mas enquanto está inconsciente É muito mais difícil Quando traz punido Da consciência Pelo menos você pode Domesticar aqui O demôniozinho E perceber E ter uma chance De combater Então Recrutamento Por exemplo Recrutamento Nós fizemos vários testes De recrutamento Às cegas E foi muito interessante Usamos alguma ferramenta Que absolutamente Distorcia a voz E não deixava identificar Nem gênero Nem idade Nenhuma característica A ferramenta A gente aposentou Porque não deu certo A gente está tentando De outra maneira Mas pelo menos A gente está Nos currículos Anonimizando Tirando idade Tirando universidade Que são passos Que por tentativa e erro A gente vai Testando Tentativa e erro Testando É redundante Mas assim A gente vai testando Para ver E ir avançando Mas o mais legal Independente da ferramenta É o diálogo Que começa Com o gestor Contratante A partir daí Porque é um diálogo Que revela todos os vieses Não, mas eu quero saber A universidade Que vê essa pessoa No caso De currículo Mas por quê? Por que você quer? Me explica por que É tão importante isso Eu quero saber a idade Ou eu quero saber o gênero Mas por quê? Por que é relevante Para essa posição A idade Ou o gênero? Só iniciar o diálogo Já traz para a pessoa Que está contratando Para o dono da posição Para o chefe O nível de consciência Para parar E se não der certo Dessa vez Porque também não é Da primeira vez Que vai dar certo Aquele pensamento Já veio para o nível Da consciência Já pelo menos A gente deu Esse enorme passo Para começar A desconstruir isso Semana passada Teve uma Uma reunião Global Tinha pessoas De todos os países E um colega De outro país Não tinha nada a ver Com a Universidade de Busão Nada a ver com 50 a mais Era uma questão De um plano de desenvolvimento De talentos Do mundo inteiro E a pessoa Contava um fato Que aconteceu Na carreira dele Há muito tempo atrás E ao contar esse fato Ele falou assim Ah, eu estou contando isso Mas eu estou revelando A minha idade Eu não devia contar esse fato Porque eu estou revelando A minha idade So what Qual o problema Por que ficar envergonhado De revelar a idade Por que deveria ser Um constrangimento Por que eu deveria Me incomodar De revelar a minha idade Eu já falei aqui Duas ou três vezes Eu tenho 56 anos E eu brinquei E eu brinquei A minha vida inteira Quando a gente lembra Dos programas De quando a gente Era criança Fala assim Nossa, eu falar disso Eu estou revelando A minha idade É uma brincadeira De certa maneira Autodepreciativa Mas que revela Um sentimento De vergonha Porque falar Que eu sou 50 a mais No ambiente de trabalho Pega mal Mas por que pega mal? Porque eu deveria Me envergonhar disso Então, na medida Que você começa E não é fazer Patrulhamento Do politicamente correto É simplesmente Começar um diálogo Saudável Que vai desconstruindo isso E muitas vezes E aí eu já encaixo A outra pergunta Que é a questão Da convivência De diferentes gerações Nós fizemos Já duas ondas De mentoring reverso E eu fui mentorado Duas vezes Porque eu quis participar Das duas ondas E eu fui mentorado Por pessoas Muito mais jovens E muito mais Júniors Do que eu E foi sensacional E foi muito bacana Nós éramos vários Mentores E vários mentis Eu era menti Em duas ondas diferentes E a experiência De ser mentorado Por uma pessoa jovem E o objetivo Não era aprender Tecnologia Aprender O digital Mas era aprender Formas diferentes De olhar para a situação A questão que eu levei Para o meu mentor Primeiro foi uma mentora E depois um mentor Eram questões De cultura empresarial Eu estava conduzindo Um programa De transformação cultural E eu queria saber Outras formas De olhar Aquela transformação cultural Formas diferentes Da que obviamente Eu com 56 anos tenho Então valorizar a diferença Não só respeitar Porque respeitar É dizer Tudo bem Eu convivo com você Você lá Eu aqui Mas de valorizar E de usufruir isso De buscar o aporte Dessa diferença Eu acho que é um caminho Bem bacana Para aproveitar O melhor que cada geração tem Pedro, eu acho que você Eu esqueci de mencionar Que o Rogério Se citou Hofstad Autor super conhecido Sobre cultura Principalmente dos países E quando a gente olha A cultura A gente fala muito Do papel da liderança Então você acabou Trazendo na sua fala Uma série de trabalhos Que você vai Fazendo essa Transformação cultural E vai conseguindo Dentro do que é permitido Pelas características Da empresa Por todos os seus objetivos Mudar mesmo o mindset Tem mais pergunta aqui Tem uma pergunta Da Márcia Se você é a favor De políticas fiscais Ou de cotas Para contratação E permanência Dos 50 a mais Na empresa Você vê que São várias perguntas Em uma E tem uma outra pergunta Que é do Mauro Se não me engano Que é um pedaço dessa Ele pergunta se Ao invés de nós Nos focarmos Para criar Novos postos de trabalho Para 50 a mais Se não era o caso Da gente focar Para os que são 50 a mais Não serem desligados Das suas organizações Então o que você pensa De políticas fiscais Cotas para contratar E como manter Os 50 a mais Nas organizações Eu vou começar De trás para frente Mariana Que tal se eu tirar Aqui Parar de compartilhar O slide Para a gente Está mal Na tela Porque já Não está usando Mais o slide Isso Está ótimo Pronto Eu vou começar Pela segunda pergunta Que é a questão Do Se a gente Não deveria Manter Mais do que contratar Sim É verdade Eu acho Que tem que ser Tudo junto E misturado Tudo ao mesmo tempo Só que Todas as ações Que visam A integração A diversidade A inclusão Elas são muito Bem-vindas Mas no dia a dia A gente tem sempre Muita coisa para fazer Então a gente tem que Selecionar prioridades A gente precisa Atacar os problemas Mas de maior impacto As ações De maior impacto E de novo Na minha realidade Se eu tiver que escolher Entre a contratação E a permanência As duas são igualmente Importantes É uma decisão Muito difícil Porque sim Existe o preconceito E existe Depois que você chega A uma certa idade Você não é mais Convidado para o treinamento Você não é mais Considerado No plano de sucessão Esta é uma realidade Quando você está fazendo Uma discussão de sucessão Você olha uma pessoa De 50 a mais E fala Puxa, será que essa pessoa Que pode estar Num plano de sucessão Já que ela tem 50 a mais E a expectativa Futura de trabalho Não é tão grande Isso tudo são preconceitos Arraigados Mas eu De novo Na minha experiência Se eu tivesse que escolher A contratação É algo que eu teria Um pouquinho mais De prioridade E eu digo Pela minha experiência O percentual de 50 a mais Que eu tenho na companhia A grande maioria São pessoas que foram Contratadas com menos De 50 anos E permaneceram na companhia E eu tenho um percentual Muito menor De pessoas que foram Efetivamente contratadas Com mais de 50 anos Então, usando puramente Um critério numérico O percentual menor Não é das pessoas Que estão Mas das pessoas Que entraram Com 50 a mais Então, é uma questão Puramente numérica Mas é uma decisão Muito difícil Porque os dois São super quentes Os dois São hot dogs Com relação A cota Esse é outro assunto Super polêmico Eu tenho Sentimentos desencontrados Eu acho Que muitas vezes Quando você coloca Uma cota Quando você coloca Uma imposição legal Pode ser até Um incentivo fiscal Muitas vezes A razão Que as empresas Fazem o programa Ou tentam A inclusão Se resume a isso Atingimento Uma cota Ou um benefício fiscal Não estou dizendo Que é ruim Porque qualquer incentivo Acaba sendo bem-vindo Então, se você vai começar Por algum motivo O importante é começar Se eu tivesse que escolher Uma entre o incentivo Ou a cota Eu prefiro o incentivo Porque o incentivo É um incentivo É um Sendo de novo Redundante É um incentivo positivo Eu prefiro O reward Do que a punição A recompensa Do que a punição Mas eu pessoalmente Aí é bem Pessoal mesmo Eu acho Que a gente Não deveria depender De cotas Ou de incentivos A gente deveria entender Tudo aquilo Que a gente falou No início Aqui do nosso webinar Uma razão pura E simples de negócio Se você fala Com um líder Com um CEO Se você fala Com um CFO Se você fala Com a diretoria Da empresa Do ponto de vista De P&L E aí eu estou sendo Absolutamente Tangível Você pega o P&L Da empresa E fala Você vai melhorar Essa linha Essa linha Essa linha Você vai Reduzir o custo De atração De talentos Está na linha De custos Você vai refletir Melhor o seu público Consumidor Está na linha De vendas Então você vai Melhorar a venda Vai diminuir o custo Você vai aumentar o lucro Eu acho que vai ser difícil Você não ser escutado Muito bom Pedro Eu vou dar o descanso Para você E eu vou fazer Uma pergunta Para o Ricardo E aí Olha que engraçado Olha que engraçado O que é a comunicação Então tem um colega Meu aqui Ele disse assim A Labora Tem um foco Em profissionais 50 a mais Está sendo pilotado Por bastante gente Que é 50 a mais Porque nas outras palestras A Márcia Falou que era 50 a mais A Márcia Costa Eu Pedro Incluindo o painelista Embaixadores E o público participante Aqui Que aí eu já não tenho Muita certeza Mas assim A provocação dele É como engajar As pessoas 50 a menos Para que tenham Essa consciência Antes de chegar A nossa idade Alguma ação específica Nesse sentido E aí eu estou convidando O Ricardo Porque o Ricardo É da nossa liga A Labora E se vocês olharem Bem a carinha dele Na tela Ele não é 50 a mais Eu já tive a oportunidade De conversar E trabalhar com outras pessoas Seja da Liga Seja da Labora Que não são 50 a mais Mas ele com certeza Vai saber falar mais Sobre outras ações E um pouco sobre esse tema Vai lá 50 a menos Então acho que Tem uma coisa muito legal Que a gente sempre discute Isso do desenvolvimento Por toda a vida E daí Acho que é uma coisa Que começa Num momento De você refletir Que a vida Realmente não tem Essas fases Tão bem definidas Tão bem marcadas Como o Pedro colocou Então a gente Traz isso para a gente A gente realmente Disponibiliza Aqui na Labora Como que a gente pode Apoiar essa jornada De vocês Então a gente tem Os nossos programas Lá de certificação Em que a gente Realmente consegue Ir trazendo Esse momento De você se reinventar Se reencontrar Se reinvestigar E poder trazer Essa oportunidade De desenvolvimento A partir Desse olhar profissional Então a gente Acredita Você como profissional Como uma parte integral De você como um ser Um lugar onde você Pode se realizar Construir Seu protagonismo Construir O seu impacto No mundo Então a gente Tenta criar Essas oportunidades Aqui dentro Tanto nas certificações Como na Labora Na comunidade Que a gente faz O pessoal pode Estar se apoiando Mutualmente E conseguir fazer Essa construção Veio uns 50 Menos aí Aliás É 30 Menos Eu acho Olha Eu agradeço Mas eu já estou Com 31 Já Se você falasse Que tinha mais de 50 Eu derrubava Minha internet Muito bom Eu quero Nós ainda temos Mais algumas perguntas Ainda temos um tempinho Mas eu queria muito Agradecer A todo o pessoal Que está mandando aí Os elogios 50+, também Gosta muito De ser elogiado E isso nos reenergiza Cada vez mais Eu queria A Luciana Correia Ela coloca aqui Deixa eu ver Se eu acho a Luciana Aqui Achei Eu estou te promovendo Aqui Luciana Para você falar Porque ela coloca Imagina que a gente Conheça a pesquisa Da FGV E ela coloca Várias informações Eu acho que Era melhor Até a Luciana Falar Não era Para nós O que vocês acham? Se ela quiser Pode ficar A vontade Quer falar Luciana? Posso Posso falar Vocês me ouvem bem? Ouvimos perfeitamente Ah Então Perfeito Na verdade Eu acabei Chegando um pouquinho Atrasada Porque eu estava Num outro compromisso Peço desculpas Me desculpe Se eu vou falar Inclusive Alguma coisa Que vocês já falaram Já comentaram Já responderam E eu estou aqui Atravessando A conversa De vocês Mas na verdade Eu pensei um pouco Numa pesquisa Que foi realizada Na verdade Já foram realizadas Duas edições Pela FGV Falando a respeito Do envelhecimento No mercado Do trabalho Pegando um pouco Das opiniões Das empresas Com relação Ao porquê Não contratar Pessoas 50 a mais E daí Eles trazem Uma série De questões E algumas Me chamam muito A atenção Como por exemplo A crença De que a pessoa 50 a mais É uma pessoa Que não é criativa Que a pessoa 50 a mais Ela não é flexível Que a pessoa 50 a mais Não se adapta As novas tecnologias Enfim E por aí Nós vamos ter Ainda algumas Outras características E daí Eu me pergunto Duas questões Que na verdade Me surgiram Quando eu ouvi O Pedro falar A primeira delas É assim Então quer dizer Com 49 A gente é criativo No dia seguinte Fez 50 A gente deixou de ser E eu falo a gente Porque eu também Sou 50 a mais Acabei de entrar Nesse grupo Agora em março Estou super feliz Com isso Então tem esse aspecto Então quer dizer Com 49 364 dias Nós somos flexíveis E com 40 E sabe Com 50 Nós somos mais E uma outra questão Que eu sempre me pergunto Inclusive Com uma pessoa Que tem até Um certo ativismo Dentro dessa área Da longevidade É pensar assim Como é que a gente Sensibiliza as empresas Porque a gente consegue Ver algumas empresas Que tem uma relação Na verdade Uma posição Mais de ponta mesmo Né? Numa visão mais Inovadora E realmente Mais moderna Dessas questões Mas parece que São sempre as mesmas E como é que a gente Pode ampliar Um pouco mais Essa discussão Talvez não Para as grandes Empresas Mas para as médias Empresas Ou para as empresas Dentro dos setores Um pouco mais Tradicionais Enfim Ampliar um pouco Mais essa discussão Eu olho para trás E vejo o movimento LGBT Hoje muito bem Posicionado Mas há 15 anos Atrás Eles estavam Iniciando Não é? Então como é que a gente Dentro desse ambiente De pessoas que lidam Com a diversidade etária Com a longevidade No ambiente de trabalho Como é que a gente Pode estender Um pouco mais Essa discussão E quem sabe Daqui a 15 anos A gente está Nessa mesma Assim Nessa mesma posição De visibilidade Que tem os LGBTs Enfim Coisas aqui Ideias que vão pululando Enquanto eu vou ouvindo Me perdoem Se eu estou falando Alguma coisa Que vocês já falaram E que já responder De jeito nenhum Luciana A gente desde o início Aqui disse que O nosso principal Objetivo é a participação E eu acho que Qualquer coisa Que mesmo que já foi dita Pode falar de novo Porque como você está Mesmo falando Tem muito para falar E tem muita empresa Para convencer Pedro por favor Pode comentar aí Luciana Super obrigado Pela pergunta E o assunto É tão extenso Que daria para a gente Ficar falando aqui Muito mais tempo Então super bacana Com relação A influenciar Outras empresas Não ficar nas mesmas Empresas Você tem razão Mas eu acho Que é mais ou menos Assim que começa Porque você sempre tem Como qualquer coisa Você tem os early adopters Você tem os laggers Você tem uma curva De adoção E isso acontece também Nas questões de diversidade Você tem algumas empresas Que saem na frente Outras que vêm Na sequência E o que a gente está fazendo Aqui hoje É exatamente isso Eu costumo dizer Que meu papel Como diretor de RH De uma empresa grande Multinacional É obviamente Pensar no meu ambiente interno Pensar nos meus colegas Nos colaboradores Mas também fazer o uso Do meu papel Da cadeira que eu tenho Que eu não sou Mas eu estou Para influenciar O mercado externo Também Existe uma missão Também que transcende Os muros da companhia Então o que a gente Está fazendo hoje Aqui é parte disso É parte do que eu me propus Junto com os colegas Da Vila Labor É falar aqui Com todas as pessoas Que estão aqui Que vão multiplicar Em outras empresas E vão multiplicar Em outras Em outras Em outras Então está dentro Desse movimento Que começa com Algumas empresas Mas que a esperança É que traga Muitas outras depois Além disso Existem coisas concretas Que a gente pode fazer Na semana retrasada Nós fizemos Nós Quando digo aí nós Eu estou falando Do Comitê de Diversidade Lá da Sanofi A gente fez um treinamento Com todos os nossos Fornecedores Então nós convidamos Os fornecedores Para um treinamento E não com a missão De saber resposta Ou de ser acadêmico Ou de ditar as regras As regras A gente dita no contrato Que a gente assina Que a gente no contrato Diz que os fornecedores Têm que respeitar Os nossos códigos de ética Etc, etc, etc Isso está no contrato Mas com o objetivo De estabelecer um diálogo E dizer Olha, vocês querem Uma parceria com a gente? Bacana Então vamos ver o mundo De uma maneira parecida Vamos combinar Que os nossos valores A gente tem valores De diversidade De respeito A gente espera Que os nossos parceiros Comunguem Desses valores E isso é uma coisa Muito bacana Porque você está falando Com pessoas Que são pessoas De decisão Nessas empresas Que obviamente Nem que seja Para continuar fornecendo Produtos e serviços Para a Sanofi Vão querer também Ouvir e implementar políticas E além disso Você pode privilegiar Fornecedores Que representem Alguns grupos minorizados Você pode dizer Eu vou dar preferência A comprar produtos De uma empresa Criada e gerida Por mulheres Ou por pessoas negras Ou entende Você tem ações Afirmativas Que você pode fazer Que você vai criando Também Um círculo virtuoso De inclusão Nas diferentes Vertentes Nas diferentes dimensões Então assim Do ponto de vista De influenciar fora Das mesmas empresas Eu acho que Essas são Ações Assim mais concretas Que dá para fazer Para criar E acelerar Você tem razão Quando você fala Que alguns Alguns grupos minorizados Já estarem mais tempo Na estrada Já ganharam mais visibilidade Você citou LGBTQI+, Mas a questão gênero Eu acho Também que está Nesse mesmo Timeline As mulheres Se você olha hoje A maioria das empresas Que já estão Mais adiantadas As universidades Não é mais uma discussão Se você vai ter 50% de mulher Porque já é Aí a discussão Passa a ser 50% das mulheres Em liderança Em algumas empresas Já é 50% de liderança Então a questão Passa a não ser Mais a inclusão Não passa mais A diversidade Porque estatisticamente Já está lá Mas a inclusão Como que você faz Com que as mulheres Não sejam Pretenidas Em promoção Isso falando Isso falando de mulheres Que talvez seja Na linha do tempo A discussão Mais antiga Os 50% a mais Acho que nós começamos E eu digo nós também De novo Porque eu sou 50% a mais A gente começou Tarde E a gente vai ter Que acelerar Cego nas canelas A gente vai ter Que acelerar O bom é que A questão De diversidade E inclusão Como um todo Já é uma discussão Que já está quente Então A gente encontra O ambiente Mais propício Para falar De diversidade e inclusão Não da inclusão O 50% a mais Mas de diversidade e inclusão Como um todo Que talvez lá atrás Há 30 anos Para quem começou a falar Se falasse de gênero Ou falasse de De equidade racial O LGBT E quem mais Era mais difícil Hoje a discussão Nas empresas Eu acho que Lá na empresa Que eu trabalho A gente já está falando disso Não é mais De cada um Dos pilares Separadamente Mas das interseccionalidades Porque Eu falei isso No início A gente costuma ver O 50% a mais Como uma massa Comum Igual 50% a mais Mas você tem 50% a mais Homem, mulher Negro, negra Você tem 50% a mais LGBTQI+, Você tem 50% a mais PCDs São 50% a mais Diferentes Então você está falando De interseccionalidade De uma forma Muito mais concreta Agora Não sei se eu Respondi toda a pergunta Mas me empolguei Aqui um pouquinho E falei Respondeu Respondeu E eu fiquei feliz Porque eu estava pensando Isso mesmo Pedro E a gente Já aprendeu Também Não é só que o ambiente É mais favorável Mas para a implementação De programas Por exemplo Agora de inclusão Geracional A comunidade De liderança De gestão De gestão De pessoas Já aprendeu Inclusive o último Webinar nosso Exceto a sessão Que o Ricardo falou hoje Vai falar da implementação Eu estou começando Até aquela suadeira Que me dá aqui Quando começa a chegar Perto das nove horas Porque termina O nosso tempo De zoom E queria muito Pedro Que nós respondêssemos Duas perguntas Que estão faltando Então são duas Se vira nos 15 Para responder Essas duas Uma é a da Regina Que você já abordou Mas eu acho que ela Aprofundou um pouquinho mais E a outra é a da Raquel A da Regina É Na sua opinião Como fazer com que Os líderes da organização Enxerguem que Perdemos a Malena Teremos menos jovens Malena, acho que a gente perdeu Ficou suspenso aqui Perdeu um pedaço? É É Só repetir É só Agora a suadeira aumentou A Regina quer saber Eu vou condensar A Regina quer saber Como fazer que os líderes Enxerguem esse futuro Porque em 2040 2050 Vai ter muito menos jovem E está falando também Que a inclusão dos 50 60 a mais É importante Que é muito raro Que as empresas Façam isso É isso mesmo? Pois hoje em dia Essa questão Eles serão os consumidores Do mercado Então ela está correlacionando A questão da inversão Da pirâmide que você falou Que eles serão os consumidores E como fazer que os líderes Atentem para isso E a Raquel Que eu vou falar rapidamente Primeiro a Raquel Já me perguntou Duas vezes aqui Que ela está interessada No material Raquel Quero deixar claro Que os webinars Estarão disponíveis No YouTube Da FIA Esse é um programa Gratuito Que não tem Nenhuma Nenhuma questão Por trás Aqui Financeira De não passar o material Nada disso Agora Tem material Que é de direito Do material A pergunta Da Raquel Para você Pedro É como palestrante Ver a questão Dos direitos Trabalhistas Já que hoje A legislação É pouco flexível Em relação A toda aquela questão Da flexibilidade Que você falou Gravou aí São só duas A liderança Consumidora Inversão Da pirâmide E direitos Trabalhistas E você tem Dez minutos E se cair Beijo Vejo vocês No dia 10 de maio Aí você me deixou Eu Você me deixou A minha Agora suando aqui Porque você passou A batata quente Mas eu vou tentar Escolher É o objetivo Vai treinando Com relação A liderança Eu falei há pouco A questão Da liderança Eu atacaria De duas maneiras Talvez uma mais Tangível E uma mais Subjetiva A mais tangível Como eu falei Números Tem uma expressão Meio feia Que me veio à cabeça Agora eu não vou usar não Mas quando Você fala de números Você abre uma porta Mesmo para os céticos Aqueles que não Acreditam na causa Aqueles que são Resistentes Mas quando você fala De dinheiro De números Então você pode Simplesmente mostrar O custo de contratação Ou essa inversão Que eu falei Do que mexeu no meu queijo Você tem um poço pequeno Que está secando E você mostra Olha E as empresas Muitas E aí de novo Não digo muitas Mas algumas fazem Planejamento estratégico De muitos anos Hoje planejamento estratégico É uma coisa antiquada Mas pelo menos Planejamento da força de trabalho A gente costuma fazer Cenário E se você fala Eu vou precisar de X pessoas Daqui a cinco anos E você não tem essas pessoas Você tem que encontrar Alternativas Eu digo Como RH Você tem contracaminhos E aí A questão do 50 a mais É uma fonte De talentos Para as empresas A questão numérica Que a gente falou no início Absolutamente numérica A conta não fecha E uma questão Absolutamente de número De balanço De PNL mesmo De chegar e falar Olha Eu quero representar O meu cliente O meu consumidor Eu vou aumentar a venda Eu vou reduzir meu custo Seja custo de contratação Etc Eu vou ter mais inovação Então dá para a liderança Ouvir e abrir os ouvidos Quando você fala De número e grana Número e grana É um Abre portas É fantástico Outra maneira Talvez mais subjetiva É fazer Eu falei de mentor Em reverso Mas nós não fizemos Uma coisa que a gente Colocou em prática Que é muito bacana É que cada membro Do comitê país Do country council Como a gente fala É o sponsor De um pilar Da diversidade Isso de certa maneira Então tem um gerente geral Que é de LGBTQI+, Outro de etnias E assim por diante Com isso Você aproxima a conversa A pessoa se vê envolvida Mas se vê também Parte da solução Isso é uma pegadinha Muito bacana Porque você não fica só Naquela exposição tradicional Você não tem só Aquela questão do Burocrática Mas você envolve No dia a dia Outra sugestão É o mentor em reverso Que eu falei agora há pouco Então você tem desde Condição de falar de número Quando também Condição de envolver A liderança E tudo Gente com muita calma Não é de um dia para o outro Que essa mudança se faz Perdoar os deslizes Eu já cometi tantos deslizes Quando eu comecei A falar de diversidade De 50 a mais Puxa vida Também Então assim Não fazer também De cada falha Um step back E por último A questão Da legislação É um fato Aí a situação Acho que é mais difícil Do que envolver A liderança Porque quando a gente Fala de modelo flexível Você esbarra na questão Da CLT Você esbarra na questão Enfim De todo o arcabouço jurídico Existe um gráfico Existe um gráfico Muito interessante Que mostra A tecnologia A gente falando de tecnologia A tecnologia Tem uma curva ascendente A adoção Pelas pessoas Vem numa curva Um pouquinho menor A adoção Pelas empresas Numa curva menor ainda E a adoção Pela legislação Pelo arcabouço jurídico Quase que uma reta Vai se encontrar Lá no infinito Então é um fato A legislação Ela precisa ser revista Para poder inclusive Dar lugar A novos formatos De trabalho Mas isso não é uma questão Só de 50 a mais Eu falei há pouco Eu acho que Querer trabalho flexível Todos nós queremos Eu acho que a pandemia Acelerou muito Eu digo que a pandemia Não trouxe coisas novas Ela trouxe aceleração De coisas E eu acho que essa questão Vai acelerar muito Daqui para frente Não vai ser um trabalho Fácil Não vai ser um caminho Sem percalço Mas eu acho Que é factível Consegui Fazer Terminar Foi Pedro Foi Maravilha Acelerei O Ricardo O Ricardo Quer dar um recado Antes da gente Encerrar Vou aproveitar Os últimos minutos Com o último recadinho O pessoal Que ainda não está No Slack Vai receber o convite Todo mundo que está se inscrevendo Pela primeira vez Em cada webinar A gente faz um convite Por e-mail Acessem o link Para participar Eu já disponibilizei O link Para a ascensão De Out of the Building Que vocês vão estar Acompanhando Uma mentoria coletiva Na próxima terça-feira Coloquei aqui E também já está Lá no Slack Já tem um pessoal Que se inscreveu Muito bom Quem recebeu o link Depois eu me inscrevo Se inscreve lá Porque a gente já sabe Como é que está A interação de vocês Como está a motivação Do pessoal É muito bacana Então vejo vocês Na sessão da mentoria Da semana que vem Dia primeiro Dia primeiro Dia primeiro de junho Dia primeiro de junho Dia primeiro de junho É isso E dia dez A gente volta Com a nossa última Nosso último webinar Da série Com a Alessandra Morrison Da Kimbler Nós vamos falar um pouco De implantação De programas De diversidade Geracional Vai ser legal Eu agradeço A todos vocês Excelentes perguntas Excelente participação Uma alegria enorme A gente está aqui Pedrão Como sempre Ponta firme Nota 10 Parabéns Show de bola Bom show Muito obrigada Com esse time Não tem como não dar certo Não tem, né? Então está bom, gente Muito obrigada Um abraço para vocês Tchau, gente Boa noite Obrigado pela participação Beijo Tchau Boa noite